Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês e agora eu estou trazendo um vídeo diferente, mas não tão diferente assim que eu costumo fazer, bom, não costumo fazer, já tem um tempo que eu não faço, na verdade, a respeito de um unboxing, tá bom? Dos produtos que eu compro, tá? Eu comprei aqui um gravador, como eu falei pra vocês no último vídeo do DMF, tá aqui o gravadorzinho, bem pequenininho ele, bonitinho, tá bom? A marca dele aqui tá aparecendo como verde, mas eu pesquisei aqui, isso daqui eu acho que é só um nome qualquer mesmo, tá? Ele já tá gravando aqui, mas eu tô gravando com o áudio do meu celular, tá bom? Esse áudio que vocês estão ouvindo não é do gravador, é do meu celular pra vocês fazerem um comparativo, tá? O que acontece? Infelizmente eu não gostei muito dele, eu vou estar falando mais os contras aqui praticamente, tá bom? Eu não vou estar assim ensinando, até porque ele é bem intuitivo, como vocês estão vendo aqui, são três botões que tem aqui na frente, o maior é o rec, que é pra gravar, o outro é o stop e o outro é o play pra você iniciar a gravação que fica aqui dentro pra você ver se ficou bom ou não, tá? Assim, o áudio dele, tá? Começando a falar do áudio, sem colocar o microfone, que ele vem com o microfone de lapela, tá? Esse microfonezinho que tá aqui, mas ele não tá conectado ainda. Esse daqui, ó, eu vou botar pra vocês ouvirem o som, tá? Ah, e antes de eu falar aqui a respeito do som, da forma que ele sai ou não, eu tenho que falar outra coisa que eu não gostei, infelizmente, tá? Como vocês viram no último vídeo do DMF, teve pessoas que perceberam, tá? Mas acabou de ter um atraso na gravação, né? Ele não grava em MP3, eu pesquisei, procurei aqui, dei uma olhada, mas não tem a opção aqui de gravar um MP3. Eu não sei se de repente, vendo na internet, tem como baixar algum aplicativo pra colocar dentro dele pra gravar em MP3, eu não sei, esse daqui eu não pesquisei, vou dar uma olhada depois. Mas, ele grava só naquele formato WAV, tá bom? Ah, eu não gostei porque eu prefiro gravar em MP3, eu acho que ele sincroniza melhor. E esse também foi o grande problema dele, ele não sincroniza bem, tá? Ele tem um grande problema de sincronização, tá? Se você me perguntar, compra ou não compra? Não compre, tá? Porque você vai se arrepender. É muito ruim na hora de sincronizar com um vídeo, tá bom? Que você precisar fazer no seu canal. Como eu estava precisando aqui, eu meio que tomei uma surra, eu tive que fazer uma edição aqui que eu não esperava, e o cara soltou uma música do caramba agora aqui, mas tudo bem. Infelizmente, ele deu uma falta de sincronização terrível, eu tive que fazer um... trabalhar aqui na edição, e o meu computador já não é bom, e o vídeo era grande pra cacete, enfim, cara. Eu tô dando desculpa aqui, mas é uma desculpa plausível, porque realmente foi o que aconteceu. Agora eu vou colocar aqui pra vocês, pra vocês verem exatamente o que eu tô falando, tá? Esse é o áudio dele, tá bom? É sem o microfone. O áudio dele sem o microfone, na minha opinião, ficou bem melhor, porque eu já tive esse microfonezinho de lapela... Deixa eu puxar aqui... Pô, tá todo mundo fazendo barulho hoje, rapaz. O cara tá cortando a grama ali, parou, voltou. Esse microfonezinho de lapela, ele é o mais simples. Eu não sei se vocês estão vendo aqui direitinho, mas eu já tive um microfone de lapela desse daqui. Eu comprei, inclusive, no Mercado Livre. Isso daqui eu comprei no Mercado Livre. Ele vem junto, o microfone de lapela, e o gravador vem junto. Eu já tive um microfone de lapela desse daqui. Ele é bem ruimzinho, tá? Na época quando eu comprei, ele tava 15 reais, se eu não tô enganado. Aí com frete saiu 30, né? Enfim, tomei um prejuízo e ainda tive que ir lá buscar. Ele é ruim, ele não é bom. Eu indicaria você a gravar, se você comprar, né, esse gravador aqui, gravar sem o microfone, chegar perto da boca, do jeito que eu tô fazendo, já nessa altura aqui, já fica muito bom ele sem o microfone. Esse microfone, ele fica muito bom. O áudio, tá? Eu percebi o seguinte, você não pode usar esse gravador aqui, pelo menos eu vou testar aqui agora, eu espero que não na gravação aqui, porque eu fiz um outro anterior, e eu tive que gravar porque ficou tudo atrasado. Aí eu botei num formato aqui, que é maior, dá pra gravar menos horas, mas pô, ainda dá pra gravar 12 horas direto. Então eu botei aqui no maior formato, mas ainda dá pra gravar bastante. Eles são 8 GB de memória. Pra você sincronizar vídeo com o áudio, pelo menos eu não achei bom, não gostei, mas se você quiser comprar ele pra levar pra uma sala de aula, pra fazer uma entrevista, ótimo, compre. É um ótimo custo-benefício. Ele foi 100 reais, com frete ficou 130, tá? Comprei no meu mercado livre, mas só que eu não coloquei o link aí da onde eu comprei, porque pausou aqui, não sei, deve ter acabado no estoque. Eu comprei ele porque eu tinha visto uma boa classificação dele, tá bom? Mas no meu caso, infelizmente, não me atendeu. Mas pra você que de repente quer comprar pra levar pra uma sala de aula, ele pega muito bem o áudio, tá? Isso daí ele pega bem pra caraca. Mas pra você que quer trabalhar com o YouTube, sincronizar o áudio do gravador com o áudio do vídeo que você tá gravando, ele não é bom, tá? De repente já deve estar tudo atrasado aí, mas enfim. Esse é o áudio desse gravador sem o microfone. Vou colocar agora com o microfone. Eu vou plugar aqui agora e vocês vão ver o que que acontece. Deixa eu só prender aqui. Pera aí rapidinho. Deixa eu só prender aqui rapidinho. Pronto. Olha o que acontece quando eu uso o microfone que eu falei pra vocês que não é bom. esse daí é o som do gravador usando este microfone de lapela que veio com ele. Muito sem vergonha. Não gostei dele. Por quê? Porque ele dá muito eco... Perdão, ele dá muito estourado. Tá bom? Tudo que vocês estão ouvindo aí agora não tem edição nenhuma. Eu simplesmente coloquei aqui e pronto. Vocês estão ouvindo o som original dele sem edição nenhuma. De repente você diminuindo o volume dele diminuindo de decibéis botando um filtro aqui de ruídos talvez ele fique um pouco melhor. Mas esse microfone aqui ele não é bom ele dá muito estourado. É isso que eu queria falar a respeito do microfone que veio junto. Tá bom? De repente você colocando um microfone melhor nesse gravador o áudio saia bom. Quando eu falei pra vocês que eu comprei perdão quando eu falei pra vocês no último vídeo que eu comprei um gravador e o microfone eu falei a verdade. Só que eu não sabia que esse gravador aqui ele já vinha com o microfone de lapela. Mas de qualquer forma foi bom ter comprado outro microfone que ainda vai chegar. Deve chegar amanhã na segunda-feira. E eu vou fazer um unboxing dele também que também é um microfone de lapela mas ao contrário dessa ser vergonha esse aqui ele é bem melhor. Pelo menos eu dei uma olhada num vídeo aí eu ouvi o cara testando o microfone e eu gostei e eu vou fazer um unboxing também. Então acredito eu que nesse caso esse estourado seja por causa do microfone não do gravador em si porque como vocês viram a diferença do gravador sem o microfone de lapela com o microfone de lapela fica bem menos estourado fica bem melhor. Então assim como eu falei e repito se vocês me perguntarem Alexandre é bom para eu comprar para poder fazer a sincronização dos meus vídeos que eu posto no YouTube? Não. Não é porque ele vai dar muito atraso. Eu espero que não esteja dando atraso porque eu coloquei em outro formato aqui o anterior que eu gravei antes desse que eu já tinha feito aqui um unboxing dele mas eu acabei me arrependendo que eu estou fazendo de novo ele dá muito atraso eu não sei se está dando atraso agora para vocês deve estar aparecendo aí agora eu vou escrever aí se estiver dando atraso se não, beleza. Então esse formato aí deu certo. Inclusive eu vou até dar uma olhada aqui depois deixa eu só voltar para o meu áudio do celular agora. Tá? O áudio do celular novamente deixa eu só terminar aqui a gravação dele deixa eu só terminar aqui a gravação dele e eu vou te falar aqui o formato que eu coloquei nele. Tá? Cadê? Cadê? Deixa eu voltar aqui Cadê? 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 Volta, 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 volta Tá. Aqui como vocês estão vendo ele tem um menu deixa eu tirar o fio aqui para poder ficar mais fácil ele tem um menu Ih, rapaz vai ficar muito ruim aqui por causa do Chrome aqui Bom eu não estou fazendo esse unboxing aqui para ensinar como mexe tá? Tem um menu aqui ele só tem três menuzinhos o básico aqui dele é a parte da onde você coloca para você gravar e a parte aqui de configurações e a parte para você ouvir as músicas que já tem aqui dentro eu coloquei aqui em configurações em tipo de rec cadê? em tipo de rec cadê? ele tem aqui a opção que eu coloquei na última opção é o HQ VOR tá? esse daqui é a última opção que ele é o mais pesado do gravador pelo que eu entendi aqui porque quando você coloca nessa última opção acho que ele grava 8 GB de memória ele grava só 12 horas só coisa pra caraca ele grava 12 horas direto mesmo nessa opção mais pesada ele grava 12 horas direto então pra mim como eu gravo não vou gravar 12 horas de vídeo direto então tá ótimo isso aqui eu vou deixar nessa última opção para testar agora tá? foi essa opção que eu coloquei a opção anterior a essa que eu tinha colocado era o cadê? REC FINO tá? ele estava nessa opção do REC FINO caso você tenha isso daí não gostei dessa opção ele fica com 192 é um número que aparece ali esse outro esse último fica com 384 acho que é qualidade não sei essa questão desse número aqui eu já não tenho conhecimento eu não entendo muito de áudio perdão tá? bom vamos ver né? eu espero que esteja bom aí mas se você quiser comprar para fazer entrevista botar aqui na boquinha da pessoa para a pessoa falar ou você falar fazer fazer vídeos de podcast é bom também mas para sincronizar com o vídeo eu não gostei eu espero estar errado agora porque eu coloquei nessa opção melhor tá? não sei se deu ruim aí se deu ruim vocês vão saber na hora e é isso galera vou ficando por aqui esse foi o unboxing do Negão tá bom? como vocês sabem eu gosto de trazer vídeos diferentes e fazer coisas diferentes como vocês estão vendo eu estou aqui é não é croma aqui não rapaz por que eu falei croma aqui? isso aqui é a casa do agente Negão ele me prestou para eu gravar vídeo enfim é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo tá bom? nesse domingo amanhã tem mais vídeos para vocês tá? então muito obrigado a todos aguardem mais vídeos eu vou ficando por aqui se cuidem até a próxima e valeu e valeu e valeu